Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna e mais três, três jogadores estão deixando o esporte, cara, tá começando realmente a varredura desse elenco de 2022, que foi um desastre na realidade, vamos ser sinceros, né galera, deu uma melhoradinha ali, deu a melhora da morte no final da Série B, mas realmente tem que ser feita uma varredura ali, a gente já tinha falado que alguns jogadores já estavam saindo, né, era o caso do Búfalo mesmo, que já se despediu, que estava saindo, e agora apareceram mais três jogadores que oficialmente se despediram do esporte, e aí a pergunta que fica pra gente é, será que valia a pena dispensar? Desses três aí, tem alguém que poderia ficar? Eu acho que poderia, mas tem uma ressalva também aqui, né, eu vou falar tudo pra vocês aqui nesse vídeo aqui, vou falar quem são os jogadores que estão saindo, o que é que eles falaram, como a gente tá confirmando a saída deles, só quero pedir pra você o seguinte, não tá escrito aqui, clica no botão de inscrever, ativa o sininho, deixa o seu like, que aqui é conteúdo todo dia, pré-jogo, pós-jogo, contratação, rumores, informações, e agora, cara, que o mercado da bola, ele tá aquecido, tem muita informação aqui, tá, de contratação, muita informação aqui de saída, muita informação de especulação, e claro, eu vou filtrando aqui, e trago realmente as informações mais relevantes aqui pra vocês, e no final das contas, vocês analisam realmente aí, quem de fato tem que ficar, tem que sair tudo, só quero pedir pra você se inscrever no canal, cara, dá essa moral pra gente aqui, como eu falei, é conteúdo toda hora, e outra coisa, vou trazer o presente pra vocês novamente, vocês estão pedindo demais, é o seguinte, cara, se você ainda não comprou a tua camisa oficial do esporte, da seleção brasileira, cara, copa do mundo sem a camisa do Brasil, não tem graça, né, cara, você quer comprar um tênis, uma calça, uma bermuda, um short pra jogar, um meião, você pode comprar na Centauro, que é a melhor loja de itens esportivos do Brasil, ela patrocina aqui o canal do Luna, e cara, tem realmente as melhores ofertas, só adiantando pra você, ó, frete grátis, se você conseguir ali, de fato, ali, fazer compras a partir de 80 reais, dependendo da tua região, fica de graça, e o seguinte, meu amigo, você utilizando o cupom LUNA87, você tem 10% de desconto em todos, todos os produtos entregues por Centauro, então não perde tempo, o link tá na descrição, você vai lá, clica, e faz já a tua compra, aproveita, que é por tempo limitado, tá bom? Centauro, a maior loja de itens esportivos do Brasil, vai no link da descrição. Bora lá, meu amigo, sem muito arrudeio, como eu falei no início do vídeo, a varredura tá sendo feita no esporte, né, cara, o esporte ele tá reformulando, e claro, final de temporada, os jogadores que não agradam estão deixando o esporte, esse ano o esporte tem uma vantagem, tá, a maioria dos jogadores ali, esses jogadores que não renderam, eles têm um contrato mais curto, e isso facilita, porque em outros anos, o esporte tinha contratos muito longos, com jogadores muito ruins, ainda tem alguns, né, a gente vai falar sobre isso, também, mas de fato, a maioria agora realmente tá com o contrato, cerrando no final do ano, e que bom, porque isso faz com que o esporte libere esses jogadores aí, sem custo nenhum, acabou o contrato, tá tudo em dia, segue tua vida, o esporte segue a dele, e o primeiro jogador que tá deixando o esporte, cara, esse jogador chegou e saiu e ninguém viu absolutamente nada, cara, foi um jogador realmente apático ali, é o Ezequiel, o lateral direito Ezequiel, o lateral direito Ezequiel, que ele veio da Chapecoense, fez um campeonato muito ruim tinha no passado, mas era um bom jogador, até então tinha feito uma temporada ruim, mas era um jogador que rendia em vários clubes ali, o esporte fez essa contratação, só que esse cara não rendeu absolutamente nada no esporte, foi uma negação total, um jogador que veio pra ser titular, em muitos jogos não foi sequer relacionado, cara, daí você tira de fato como jogador ali, ele caiu de produção jogando no esporte, e quando chegou o Eduardo, por exemplo, que é o lateral direito, só ficava no banco Ezequiel, porque o Everton tava machucado, que é da base do esporte, se não, nem isso, ele teria pego ali nenhum banco de reservas, então esse jogador tá deixando o esporte, esse não deixa saudade nenhuma, cara, realmente, o Ezequiel foi um lateral que dava dor nos olhos de assistir, cara, o cara que não conseguia fazer um cruzamento, não conseguia marcação, não conseguia dar, fluir o time ali na lateral direita ali, então jogador muito apático, realmente, esse tá indo aí, e com certeza, esse não deixa saudade. O segundo jogador vai ser dividido, com certeza, a opinião de muita gente, Raiva Negas, o Raiva Negas tá deixando o esporte, o contrato dele tá finalizando agora, no final, agora, dia 30 de novembro, esse jogador, ele não fica no esporte, inclusive, já se despediu, ele tinha casa, apartamento alugado aqui, esse jogador, ele já se despediu, ele não vai ficar no esporte, tem alguns amigos próximos que falaram que ele já agradeceu pela estadia e tudo mais, e o esporte não se manifestou sobre a renovação desse jogador. Cara, o Raiva Negas é o seguinte, ele chegou, ninguém pode falar que ele não teve oportunidade, porque quando ele chegou, ele teve basicamente uns 10 jogos como titular, cara, ele não rendeu em nenhum desses jogos aí, né, foi utilizado ali na ponta direita, foi utilizado na ponta esquerda, meio atacante, e esse cara não rendeu em nenhuma posição. Quando começou o Campeonato Brasileiro, alguns jogos ele entrou e conseguiu ajudar fazendo gol e trazendo vitórias importantes pro esporte, se tornando ali aquele reserva ali, o 12º jogador, era um cara que entrava e ajudou, só que aí depois, cara, com a chegada do Lisca, antes um pouquinho ainda, com o Dalpoza, ele não foi tendo as oportunidades, foi se apagando, e quando voltou a ter oportunidades, ou não ia bem, ou se machucava. Muita gente acha que ele deveria ter tido mais oportunidades, mas eu acho, tá, que o Raiva Negas teve muitas oportunidades, cara, de fato. Claro, alguns momentos poderiam ter dado mais oportunidade? Acredito que sim. Porém, esse jogador, ele não rendeu, cara, essa aqui é a verdade, né, chegou com muita expectativa, eu lembro da coletiva dele, ele bem à vontade ali, falando que dava pra fazer uma boa temporada no esporte, mas não deu, e tá deixando o esporte, e na minha visão, esse cara, ele não deixa saudade, tá, não vai deixar saudade, né. E um outro jogador que tá se despedindo do esporte, esse, inclusive, já usou as redes sociais pra agradecer ao esporte, e agradecer à torcida, é o Blas Cáceres. Esse, realmente, é o que me dá mais uma dor de tristeza, e eu vou falar pra vocês por quê. Porque o Blas, de todos os gringos que chegou, ele se mostrou ser o cara que tinha a maior qualidade técnica, né, cara. Quando ele estreou no esporte, que a gente viu, pô, era um cara de passe aprumado, era um cara que tinha uma boa posse de bola, né, finalizava bem, conseguia ali dar bons passes, virada de jogo ali, era um cara que tinha problemas de marcação, mas era um volante que sabia jogar, cara, pegava a bola e sabia jogar. Só que o que é que acontece? Ele teve alguns problemas extracampo, ou seja, ali no vestiário. O que se fala é que é um cara problemático, inclusive, algumas vezes esse ano, ele foi afastado do elenco por questão de indisciplina. Em off, se falava que ele era um cara que reclamava muito, tá, ele reclamava muito. Reclamava do time, reclamava com o técnico, reclamava com os jogadores, era um cara que tava sempre insatisfeito. Então, por conta disso, o Blais, ele meio que era afastado, né, ele não realmente... Se você tem um jogador ali que tem qualidade, mas que não é bom de grupo, acaba prejudicando o ambiente. Então, esse jogador era um jogador que várias vezes ele foi afastado, várias vezes teve problemas de indisciplina e tudo mais, né, teve situação com o Dalpozo, né, teve algumas situações também ali que não foram utilizadas ali, agora recente com o Claudinei, né, não foi divulgada essa informação, mas era um cara que ele tinha problemas de comportamento realmente ali. Acabou que o Blais tá finalizando seu contrato agora de empréstimo também, e o Sport não vai renovar o contrato do Blais Cáceres. Então, infelizmente, por quê? Porque de todos os gringos, como eu falei, é um jogador de qualidade, cara, é um jogador de muita qualidade. Mas, infelizmente, o comportamento atrapalhou o Blais Cáceres. Ele já se despediu nas redes sociais, agradeceu ao Sport pela oportunidade, agradeceu à torcida. Tá saindo tranquilo aí, realmente, numa passagem conturbada, né, por conta desse comportamento. Mas esses três jogadores estão deixando o Sport, não fazem parte mais do elenco, não se apresentam em dezembro pra pré-temporada, e eu quero ver a tua opinião, cara. Algum desses jogadores que eu falei aqui vai deixar saudade pra você? Algum jogador desse aqui que você acha que ainda teria chance ainda de jogar no Sport? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver a tua opinião sobre isso, e, é claro, qualquer informação que apareça, eu volto e trago tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Um abraço pra todo mundo, até a próxima. Chegou até o final do vídeo, te inscreve, dê essa moral pra gente. Tchau, tchau.